Vamos embora galera, estamos nos piques e bans, o primeiro pique é nosso, até agora tá tranquilo, olha que sensacional meus amigos, adianta selecionar que mágoa, é não, filho da mãe, eu ia com o da C, viado, primeiro pique nosso, ah não adianta digitar agora, vamos jogar, bom, sobrou quem, é, eu uso alguém? Eu vou pegar o Elzo galera, ninguém pediu, então deixa que o pai quer sucesso, eu tô com medo disso, olha meu enrede que merda, ixi, ixi, não, não, aqui tá mais bonito, vamos embora, só tiro na coluna parceiro, vamos que vamos, é dois né Monique, não esquece, por vitória né, vamos lá galera, gameplayzinha com Elzo, vamos embora, vamos começar logo dando tiro na papada, na atapada meu parceiro, Mas papada da lapada, viado, vamos embora, vamos lá, quem é o mid deles? É forte velho, o cara falou Cadê, cadê os parceiros, cadê os parceiros, já vou para carregar, porque eles vão aparecer Pô, não apareceu ninguém, véi Pere, pere, vamos lá pra frente, ela mexeu ali, aí eu tiro Ninguém se despeda com um tiro. Seguindo para o lugar perfeito. Seja de pano? Seja de pano, papai. Famoso lag mental que nada, pô. Eu arrastei pra andar, não andou não, pô. Famoso lag mental com... Olha o ping, véi. Você tá louco? Eu não perdi a visão dela, cara. Não sabia se ela tinha rolado ou não. Cadê ela? Vou ter que arriscar aqui. Pegou não. O povo tem alguém no mato. Hum, enchei-o. Eu não sei se pegou, cara. Ele tá no mato. Tentar botar pressão pra levar essa torre o mais rápido possível, cara. Essa não deu, essa não deu. O Zan está descendo, cara. Ninguém se despega impunizado. Ah, tiro no mato, galera. Não conta como tiro o ratado, não, viado. Tiro no mato, palpite. Não dá pra saber onde o cara tá exatamente. Ali tá morto, hein. É, agora esse daqui contou, viu? Esse contou porque esse foi feio. Lá embaixo, lá embaixo, lá embaixo, lá embaixo, lá embaixo. Ele foi derrotado. Um inimigo foi derrotado. Você tem que ter errado. Aqui é dele, aqui é dele, aqui é dele. Ah, droga. Tentei acertar, véi. Usei um instante ali à toa, vocês viram? Usei um instante pra ir pra cima dela, nem precisou, porque ela veio pra cima. Um inimigo foi derrotado. Um inimigo foi derrotado. Tô com um lag, falou, amiguinho. Tô morto, viado. Tô sem a ult, véi. Morri, galera. Morri, morri, morri. Mas ali morreram os dois, hein. Ali morreram os dois, hein. Na moral, vai matar os dois, véi. Não, matou um, matou um, matou um. Eu vacilei em avançar sem nada, né? Ah, parece desculpa, mas não é desculpa não, véi. Não sei porque o meu ping tá alto assim, véi, hoje. Tá alto demais, pô. Fala sério. Quase 200 de ping, é alto que tá demais, véi. Caralho, viado. O cara veio no modo Beyblade ativo, véi. Cadê, cadê, cadê o ADC? 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 Eu não vou pagar pra ver, não. Não, pensei que ele tinha morrido, não morreu, não. Bobaço. Ô, Maveu, que maluco. Ele não é maluco, véi, véi. O ping do X também tá alto. É do servidor. É do servidor? Será, galera? Valeu, teu Black. Obrigado aí pelos presentes. Obrigado por se tornar um fã. O galera tá chegando agora, seja bem-vindo. Tamo com quase 100 pessoas na live, galera. Com 110. Soltei de skin pra vocês, hein. Fica ligado. Não dá, véi. Eu solto essa desgraça e saio um ano depois, véi. Na moral, eu solto na mira, mas o Kiro só sai quando o cara já tá na casa do cabronco, véi. O seu escopo é meu. O seu alívio já foi derrotado. Eu deixei o golpe perfeito, véi. Dá pra levar aqui, véi. Ataca o inimigo. O seu time foi destruído a torre. Tente e se prepara. Puxa o inimigo. Zex. Ih, solei bonito, maluco. Agora eu solei bonito demais. Maluco do céu. Sua alívio foi bonita, viu. Calma aí que o mar tá vindo. Deu um olé. Deu um olé bonitamente. Continuo limpando aqui. Calma aí, o mar. Eu vazei, parceiro. Pegou o life aqui, mas foi no instinto do coração, viu. O seu alívio foi derrotado. Matei. Calma aí, mas isso não é injusto. Olha, filho do cabronco. Cadou bem na hora. Não pegou não o tiro, véi. Ferrou, maluco. Segura ele aí, segura ele aí. Boa! Boa! É isso! É isso! Boa! Seu time atribuiu um pedaço. Respeita essa história que não rouba a Dragon. Respeita essa história que não rouba a Dragon, carai. Respeita essa história. O seu cabelo é meu. Um inimigo foi derretido. Respeita essa história. Ih, seu cabelo foi minha. Mas, menino, 202 de pingue e descendo na desgraça! Descendo na desgraça junto com os Fs! Menino, respeita essa história! Olha o MS como vai, cara, o pingue tá cravado no 200 agora, tava 202 naquela hora, véi! Tá doido, viado! Olha que pingue do filho do cabrão, 206 de pingue! Tá brabo, viado, tá brabo o negócio, tá barril aqui, viado! É brincadeira não! Best legal do BR! Ah, aqui é o melhor legal do BR, véi! Ô, o cara tá ali, o cara tá ali, eu vou avançar na ignorância! Eita, ele tá escondido! Vou dar no mato! Eita, cara, não pegou não! Pensei que ele tava ali, véi! Bora limpar aqui, bora limpar aqui! Ali tamo com visão, viu? Se aparecer por ali, nós pega! Não, tá lá em cima, tá lá em cima, agora dá pra buscar, viu? Um inimigo foi derrotado! Ui, cadê ela? Mataram aquele lá? Mataram não! Eu vou limpar aqui, véi! Um inimigo foi derrotado! Mas eu vou derrotado! Pronto, agora é só levar a torre! Poxa, essa torre leva, parceiro! Levanta, se que ela me acertasse! Ai! Ai, errei um. Certei no outro. Ai, não sei se você me segurou, cara. Filho da puta, viado. Me segurou, cara. Me segurou, cara. Me segurou, cara. Me segurou, cara. Vacilão. Vacilão me segurou, cara. Vacilão me segurou, cara. Eu ia descer na mulete ali. Pô, vacilei. Eu avancei muito, pô. Vocês viram? Eu vi que tava a Vale e a Veres sem life, tá ligado? Só que eu perdi a visão da Veres. Eu atirei na Vale. Eu atirei na Vale e eu te matei a Veres. Maluco é bravo, até quando não quer mata. Bala perdida? É aqui que você encontra, viado. É, rapaz. Tô matando de bala perdida, rapaz. Só pra atender o nível do jogo. Ai, menino. Tava fraco, não. Hoje joguei três batidas e nenhuma deu lag. Então eu que tô lascado mesmo. Se não tivesse com tanto lag... O cara destaca um lag também ali, véi. Apareça, apareça, parceiro. Eita, na coluna! Inhalar, absurdo! A tua torre foi destruída! Apareça, apareça alguém. Apareça, apareça alguém! Malure, pegue seu lugar! Amém, nossa torre! Braco, fortaleza! Por quê? Deu pra limpar, deu pra limpar. Olha lá em cima o Pão comendo. Olha o Pão quebrando ali, menino. Vixe Maria, minha Nossa Senhora. Tô chegando na base da puleja, tá bom? Eu não tô vendo porra nenhuma ali, velho. Vem aqui, filha do cabrão. Ih, solei. Agora lá na frente, lá na frente. Dá visão aí. Dá visão aí, parceria. Eu vou atirar nesse mato. Vai que tem alguém aqui, velho. Tem ninguém não, tem ninguém não, tem ninguém não. Tem uns dois. Lá na frente. Aí é foda. Foi mal, cara. Não deu pra avançar não, velho. Eu não tinha como avançar não, galera. Pra ajudar eles. Eu vou tentar só levar essa torre da mídia agora. Não dá não, dá não. Não dá não pra levar a torre da mídia. Repórter em Superman. O Superman tá mal no game, cara? Eita, cabrão. Com sete, viado. Um sete, viado. Ah, Superman. Não bota desculpa de lag, não, filho do cabrão. Eu vou lá, vou lá. Leva ali em cima, leva ali em cima, leva ali em cima. Pô, o Superman não levou a torre dele ainda, cara. Nossa, eu achei que tínhamos ganhando o jogo, velho. Tem um amiguinho pesando a parada, tá ligado? Eita, dano do cabrongo. Eita, dano do cabrongo. Eita. 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 Pé desgraça. Eita, porra. Me para debaixo da torre. Quarde, é. Eita. Por que? Ha, ha, ha. Com 221 de ping. Segura, parceiro. Me respeita, rapaz. Você me... Primeiramente... Me respeita. Segundamente, me respeita mais ainda. Porque tá pouco o filho de rapariga. Tá pensando o quê? Tá pensando que o berço de jegue é arroz doce, meu filho? Tá não. Não, respeita essa história, meu parceiro. Poxa, bora essa torre aqui na maciota, velho. Respeita tua história, viu? Aqui eu só tô na cara da papada, meu parceiro. Aqui é o rei do Noiscope. Menino. Tá bravo esse elzo, viu? Tá bravo esse elzo, viu? Tem que levar aqui, velho. Olha o Superman tentando fazer pingue-pongue com o cara ali. Será que ele consegue? Vai tomar no rabo aquele Superman, velho. Eu só vou avançar essa tropa aqui, parceiro, pra não dar ruim. Opa, não avança mais nada, não. Já cai fora. Opa! O Red é meu, é? É isso mesmo? Obrigado, velhos. Velhos, você é muito brother. Obrigado pelo Red aí. Agora eu vou cair fora também, porque besta eu não sou, né, meu parceiro? Besta eu não sou. Só tá ganhando porque tô ganhando. Era meu frag, cara. Que ganhando, parceiro. Você vai pesar desse jeito super... Porra, eu tô com 200 de pingue, velho. Retrie. Só tá dando desculpa o Superman. Oh, treta lá de cima, treta lá de cima, treta lá de cima, treta lá de cima. Uh, meu Deus do céu. Não vou chegar a tempo não, hein. Um enemy foi derrotado. Nossa! O rei do Noiscope. É ele mesmo. Nossa senhora, quase. Eu não vou lá no meio não, porque eu não sou besta também, né? O inimigo foi derrotado. O inimigo foi derrotado. Ah! Ele pegou antes que eu matasse. Eu vou dar um tiro aqui, eu levo essa torre. Levei. Boa. Droga, eu usei errado. Agora lascou. Agora lascou. Fiquei sozinho, viado. Comigo, suporte. Anda comigo. Segundo o Elzo. Ele falou, segundo o Elzo, 2-12. E um monte de torres sem... Como é? Objetivo, Jeff. Tô levando, caralho. O cara tá achando que isso é um caminhão pra carregar o super-homem. Esse maluco é de aço, você tá ligado o quanto o aço pesa? O cara é GG, eu sou jogando solo. Jogando solo, cabeça da minha pica, filho do cabronco. Carreguei a desgraça toda. Você tá de brinquedo, show de mim, cara? Mas não dá, vai tomar no cu, velho. Perdemos essa porra desse jogo, esse filho do cabronco, desse super-man ruim. Vai se lascar, desestala a porra desse jogo. Ainda falou de mim. Galera, quem foi que levou? A da minha lane. A torre da minha bote, primeira. A segunda. Quem foi que levou a torre daquela mídia? Vocês lembram da torre daquela mídia? Quem foi que levou a torre daquela mídia? Eu. Quem foi que roubou o dragon nesse jogo? Ó, de dragon, ouviu? Eu. Quem foi que jogou uma torre lá na casa do cabronco? Eu. Levei quatro torres nessa desgraça. Levei dragon nesse cabronco. E o cara ainda vem pra cá me dizer... Objetinho pro Jeff. Ah, vai se lascar, meu parceiro. Aprende a clicar e depois vem falar comigo. Prejudicou meu, eu uso o God do meu scope, viado. Ah, vai tomar no rabo, porra. Vai colocar debaixo de um jegue no cil pra ver se é gostoso, filho do cabronco. Diga aí, o Superman só falando, velho. Jogou porra nenhuma. Vamos ver o que o Superman jogou pra ele tá falando de mim, velho. Na moral, vamos botar aqui na tela final do jogo. Na moral... Editor, bota esse vídeo aí no YouTube, viu, meu filho? Bota esse vídeo no YouTube. Bote, bote. Quero ver. Vamos lá. Doze barra quatro fica no jogo. Doze barra quatro. Vamos ver o Superman. Três... Ó, o Superman ficou três barra onze. E ele falou, GG, sei lá o quê. Ah, Jeff, ele deu assistência. Que foda. Ele morreu onze vezes, velho. Olha isso. Ninguém morreu onze vezes. Onze vezes. Ele foi o peso desse jogo. Ele tá com um herói... Um dos heróis mais fortes desse jogo. Deixa eu agir a camerazinha aqui. Isso. Ele tá com um dos heróis mais fortes desse jogo, cara. Superman destrói a partida. Olha isso. 26% de dano causado. 44 tais de participação. E poder lindar e comeroso foi pra casa do cabrão. Que perdi mais quatro. E continua bom. A build que eu usei nesse jogo. E é isso aí, galera. Nem sempre vencemos. Às vezes, eu não peguei o caminhão em casa. Eu saí apenas de motinha, tá ligado? E xinerai querendo fazer o meu. Mas eu tenho que ter levado pelo menos um trator reforçado com uns quatro truços. Um lá pra recarregar o menino, porque é pesado. Valeu, um diaço. Tamo junto. Jogou muito. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí